Música Carla, o que aconteceu? Bispo, eu vou começar falando do cuidado de Deus, que Deus enxerga lá na frente. O ano passado, eu queria mudar de casa, e eu pus no meu coração, apresentei para Deus tudo, e eu mostrei o lugar que eu queria morar. E Deus me honrou. Do jeito que eu aluguei minha casa, eu consegui alugar o apartamento mais para perto, e Deus fez. Isso eu mudei dia 8 de setembro. Quando foi no próximo mês, em outubro, eu estava tomando banho e senti um caroço na minha mama. E aí eu já fiquei meia preocupada, normal, fui no médico, o médico receitou, marcou o exame e tudo, e eu não falei nada. Não falei nada para ninguém, para minha mãe, para minha irmã, não falei nada. A gente tinha uma viagem marcada, a gente foi viajar, e viajei tranquila. E eu estava, ao mesmo tempo que eu ficava preocupada, eu já falava, não, senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu quero descansar no senhor. Eu não vou me preocupar antes de saber nada. E nem depois também. Então, a gente foi viajar, e eu não falei nada, a gente voltou, eu comentei, o médico, eu fui fazer o exame, e aí depois eu tive que esperar o exame. E eles falaram, olha, daqui 30 dias, se caso aconteça alguma coisa, a gente te liga antes. E eles me ligaram antes. E eu já fiquei, liguei para minha irmã, minha irmã entrou em contato com o senhor, estava tendo oração aqui, no mesmo momento eu já vim direto para a igreja, orei, chorei nos pés do senhor, e aí foi eu e a minha irmã, ele vê o resultado. E aí o médico pegou e falou, ele falou, olha, vamos correr contra o tempo. E a gente olhou assim, a gente na hora repreendeu o médico, na hora a gente fez ele... Na hora que ele falou que era muito grave, que ela tinha que sair de lá e ir direto para o hospital para internar, para fazer exame, porque, né, aí eu falei, ai, doutora, o que tem tudo para dar errado, para ela vai dar certo. Falei, o senhor crê nisso? Ele falou, eu creio. Falei, o senhor crê na cura dela? Ele falou, creio. Falei, então o senhor concorda comigo? E fala, eu creio e concordo com a cura dela. E ele já tinha falado o que era? Já tinha. Ele falou que era grave, que tinha que correr contra o tempo. E aí? E aí ele perguntou para mim se eu podia ser internada naquele momento. E eu estava com roupa para trabalhar e eu falei assim, mas como? Ele falou, olha, se você for internada agora, a gente tem como fazer os exames mais rápido. Se você não for, vai demorar. Falei, tá bom, se tiver que fazer, a gente vai fazer. Bispo, mas Deus me manteve numa paz, numa paz tão grande que eu fui, eu entrei no carro, liguei para minha patroa, liguei para minha mãe, nós fomos no hospital. E encarei, enfrentei. Eu falei, o que tiver que enfrentar, eu vou ter que enfrentar, eu não vou correr, eu não vou temer. E fiquei. E aí você está no SUS, você entra no hospital, aí cai tua ficha, aí você começa a lembrar de tudo que você vê na televisão. Mas Deus me favoreceu em tudo, em tudo. Eu fiz os exames, a minha irmã o tempo todo esteve comigo, me dando força. O pastor Rodrigo foi lá e me visitou, a pastora Liliane foi lá e me visitou. Eu olhava para aquilo assim, aquela multidão, aquele povo entrando, cada casa, um pior que o outro. E eu tinha que me manter firme. Era câncer do mais agressivo. Do mais agressivo. Do mais agressivo. O médico falou que entre dez mulheres que têm câncer de mama, uma tem esse maldito aí. E que para esse tipo, não tem nenhum protocolo específico, que ele ia tentar fazer um protocolo, né, para ver se funcionava. Então foi isso que a gente recebeu. Vamos tentar para ver se funciona. Então quer dizer, só Deus. Era só Deus. E aí eu fiquei internada um dia, e aí fez os exames, tudo, e aí a gente fica naquela expectativa, né, de começar o tratamento. E eu faço o trabalho do hospital. E eu nunca, eu sempre comentei com a gente que quando a gente estava saindo para fazer o trabalho, logo depois do almoço, dá aquele sono, aquele cansaço. Mas, Bispo, era impressionante. Na hora que a gente chegava no trabalho, a gente... Era feito aos domingos, né? Isso, na Beneficência Portuguesa. A gente fazia o trabalho e a gente chegava cansada, com sono, tudo, mas era no meio do trabalho, Bispo. Deus renovava nossas forças. A gente não lembrava mais de como a gente tinha chegado lá. E, assim, a gente saía melhor do que a gente entrou. E o Espírito Santo falou para mim, Carla, você não faz o trabalho do hospital? Agora você usa para você. Tudo que você falava lá no hospital, você vai usar para você. E me mostrou também aquela passagem de Pedro, que depois de ter pregado para tanta gente, para ele mesmo não ter sido reprovado, e veio isso muito forte dentro de mim. Eu falava, Senhor, eu não posso ser reprovada, eu não posso, eu tenho que me manter firme. E, assim, foi. Eu pedia, todo mundo que estava orando para mim, eu falei até para o Senhor, ora para que Deus me mantenha em espírito firme. Não sei se o Senhor lembra disso, é que eu preciso estar firme na fé. Eu não preciso olhar para lado nenhum, eu preciso olhar somente para o Senhor. E a gente foi. E aí a gente fica naquela... Não vem a hora de começar o tratamento, de começar a químio. E aí, de repente, liga, Carla, tal dia você já começa a químio, aí cai a sua ficha. Aí você fala, poxa, agora, é agora. Aí você já começa a lembrar de tudo, de saber o que vai acontecer, é um processo. E aí eu falava, não, mas eu vou conseguir. Eu falo para a minha irmã que cada vez que ela me levava na químio, parecia que eu estava indo para o abatedouro. É uma sensação horrível. Você está lá, a primeira químio minha demorou cinco, seis horas. E aí depois você sai de lá sentindo um monte de coisa, um monte de coisa ruim, mas eu tinha que estar firme. Aí demorava dois, três dias, a primeira químio eu quase morri. Eu passei muito mal, muito mal mesmo. Porque eu não desejava nem para um cachorro, mas eu tive que manter firme. E aí logo depois eu ia fazer caminhada, eu já estava bem. A minha irmã falava assim, Carla, eu não consigo entender isso. Eu ficava na casa dela e eu falava assim, não, vamos caminhar. E eu ia caminhar. E aí logo depois, a químio normal costuma demorar 21 dias, de 21 em 21 dias. Eu consegui fazer em 14 ou 18 dias. Ela conseguiu um protocolo que o médico falou que ia fazer com ela, que é de quinzenal. Ele ia tentar e deu certo. Mas a gente estava com esperança da químio começar e tudo. Mas, enfim, a químio não deu resultado nenhum. Até que cada retorno que ela ia, o médico um olhava para o outro e falava... E aí a gente agia na fé. E eu falava, doutor, aí não é o lugar desse tumor. Ele vai sair. Ele vai sair, eu não sei como, não sei que jeito. E eu dava uma de louca, bispo, na frente do médico. Porque a gente, a reação é... Mas a fé é a loucura do vencedor. A minha reação, a minha irmã é mais quieta. Eu sou mais impulsiva assim na fé. Então, a hora que ele falava, eu já rebatia. Eu já ia, não, 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 não vai ficar assim. Eu não sei como, eu não sei de que jeito. Vai dar certo. Para ela, vai dar certo. Para ela, vai ser diferente. Então, o tempo todo, eu fui falando isso. E ela se mantendo firme. Silêncio, que ela é mais silenciosa, mas firme. Aí a químio não surtiu o efeito que esperava. Não. Aí o médico falou assim, Carla, você vai fazer três vermelhas e nove brancas. Branca com amarela, ele ia fazer um protocolo lá para ver. E eu consegui fazer as três vermelhas, que são as mais agressivas. Só que eu percebi que cada químio que eu fazia me dava febre. O caroço fazia assim, ele queimava. E eu não via resultado. Eu olhava assim, eu passava a mão e falava assim, mas eu não estou vendo. Não estou vendo resultado nenhum. E aí, quando foi no domingo, a bispa lançou aquela unção do impossível. Isso foi no domingo, a unção do impossível. Quando foi na segunda-feira, eu tinha um retorno com ele. E eu comentava com a do Simara, eu falava assim, eu não entendo por que a gente escuta tanta gente falar que tirou o tumor do tamanho de uma laranja. Por que não tira o meu? O meu não é meu. Por que não tira esse daqui? E aí, quando foi no domingo, teve essa unção do impossível. E eu falei, Senhor, é só o Senhor. É só o Senhor que pode fazer o impossível na minha vida. Porque a químio não está fazendo efeito. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente teve o retorno médico. E nas nossas orações era assim, usa, dá visão para o médico, para ele fazer o que for melhor. Quando foi na segunda-feira, no retorno, o médico falou assim, olha, Carla, a gente vai ter que mudar. Porque, realmente, ele ficava preocupado, porque me dava febre, eu tinha que ir para o hospital e não estava fazendo efeito. Ele falava, Carla, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que passar com o doutor Guilherme, que é o cirurgião, para ele ver o que ele vai fazer. Se ele vai operar ou se você vai fazer a rádio, para tentar diminuir o caroço. Aí, eu passei com o doutor Guilherme, ele falou assim, não, nós vamos operar. Nós vamos operar o mais rápido possível. Porque foi o mesmo que deu o resultado da biópsia. E aí, muda tudo. Eu falava, meu Deus, né? Vinha a palavra na bispa, que a bispa falou assim, logo no começo, antes de eu saber a biópsia, de Senaquerib, que Senaquerib tinha o poder para destruir, mas não ia destruir. Ele seria destruído. Aí, ela falou, pode se levantar uma enfermidade, antes de eu saber da biópsia, pode se levantar... Só que eu estava esperando o resultado. Pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade que vai se levantar na vida de alguém, mas não tem o poder para destruir. Isso foi num jejum, num encerramento de jejum. Isso. E eu e minha irmã pegamos essa palavra. Na próxima semana, veio a confirmação. Então, assim... E essa palavra? Essa palavra, eu fui declarando todos os dias. Todos os dias declarando, todos os dias. Aí, toda vez que eu recebia um diagnóstico, eu mandava mensagem para o senhor, que o senhor, bispo, o médico falou isso, isso, isso. Não, bispo, mas eu creio que não vai ser assim, eu creio que Deus está falando. Então, assim, a gente foi... Não foi andando por vista, né, bispo? Apesar de a gente sentir tudo, a gente foi crendo e declarando o tempo todo que, de alguma forma, isso ia sair do corpo dela. Perfeito. Tanto é que a atitude delas foi que nós começamos já, ponto de partida, um trabalho de unção. Eu disse, todos os dias da semana, eu quero ungir você toda semana, e eu quero impor as mãos e orar sobre você. Foi assim mesmo. O senhor me chamou e falou, Carla, nós vamos fazer um trabalho de todos os dias oração, durante sete semanas, e assim foi. E eu pegava firme. Na casa da minha irmã também, a gente orava três, quatro vezes por dia. Enfim, a gente entrou numa batalha, numa luta. E eu tinha que me manter firme. E eu não me esmorecia de jeito nenhum. Aí tá. Aí o doutor Guilherme pegou e falou, não, então a gente vai marcar a cirurgia. Aí, quando foi dia 2 de julho, aniversário da minha irmã, me deu febre. E eu não queria falar para ela. Eu falava assim, coitada, aniversário dela, e eu vou pedir para ela ir para o hospital comigo. Mas uma voz falou para mim, vai. Vai. E nós fomos. E ia lotado o hospital, e eles falavam assim, Carla, a gente vai fazer o exame, mas como a tua resistência está baixa, eu não vou te segurar aqui. Você vai embora, depois eu te dou o retorno. E a gente estava esperando a data da cirurgia. Eu falei assim, Mara, vamos passar na ONCO? Nós passamos na ONCO, o doutor Fernando me viu, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, o senhor falou que quando me desse febre era para vir para o hospital, eu estou aqui. Ele falou, e os exames? Eu falei, não, o exame, ela falou para eu ir embora. Ele falou, não, de jeito nenhum. Deus tocou nele, ele foi pegar o resultado do exame, realmente não tinha nada, era por causa do tumor da químio. Ele falou assim, e a cirurgia, já foi marcada? Eu falei, não, estou esperando o doutor Guilherme me ligar. Ele falou assim, não, eu vou ligar para ele agora. Ele ligava, nada dele atender, nada. Quando foi no meio do caminho, a gente estava indo embora, toca o meu telefone, a secretária doutor Guilherme, Carla, foi marcada a cirurgia para o dia 12 de julho, dez dias depois. Então, Deus me favoreceu tanto que ele usava os médicos, me passava na frente. Bispa, eu não posso reclamar nada, sabe que é nada? Deus abreviou. Deus deu uma palavra para a bispa que Deus ia abreviar. Deus ia abreviar o processo. E Deus abreviou, porque era para eu estar operando agora, no final do ano, no final de dezembro, se eu fosse fazer todas as químio. Enfim. Como está hoje? Fiz a cirurgia. Bom, a minha cirurgia foi uma bênção. O senhor me viu, nem parecia que eu tinha sido operada. Deus me favoreceu em tudo. Não tomou uma aspirina, sei lá, nada para a dor. E foi uma cirurgia muito evasiva, porque esvaziou totalmente a axila, tudo. Então, foi muito evasiva. E ela não sentiu uma dor, nada. Ela não tomou nem um comprimidinho para a dor. Eu pedi muito para Deus não sentir dor. Eu só falava, Senhor, eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir dor. E eu não senti uma dor. Deus colocou um médico para ir na casa da minha irmã todos os dias fazer o curativo. Ele preparou tudo. Sabe, as orações das pessoas aqui da igreja. Teve uma membra num domingo. Eu nem conheço ela. Ela falou assim, vem cá, vem cá, vem cá. Me levou no quartinho. Me ungiu. No quarto de guerra. No quarto de guerra. Me ungiu. Eu nem conhecia. Gente, eu agradeço todas as orações. Eu oro por todos vocês que oraram por mim. Olha, tem um detalhe importante aqui. Você olha toda uma situação como essa. Tudo uma experiência, um desafio, uma batalha como essa. Só que o resumo da história é esse. O resultado está aqui. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Como você sai dessa experiência? Como você se sente? Como sai a tua fé dessa experiência? A sua comunhão com Deus? Você se sente mais crescida? Mais fortalecida? Com uma fé maior? Com experiências importantes? Porque antes você ia lá orar por um enfermo. Agora você teve que orar por você. Você ia lá e tinha... Aconselhava um enfermo o que ele devia fazer. Agora você teve que se aconselhar. Você teve que fazer aquilo que você ensinava. Que é diferente quando acontece com a gente. Mas você sai. Como você sai dessa experiência? Como você se sente? Bispo, quando a gente coloca a palavra em prática, quando a gente quer viver realmente o sobrenatural, a gente vive. E eu saio dessa situação assim, que eu sei que com Deus eu posso tudo. Eu posso tudo. Eu posso vencer tudo. É mais ou menos assim. Antes eu conhecia Deus e ouvi falar. Agora eu conheço Deus por vê-lo face a face, por andar com Ele, por ter experiência com Ele. É, porque é muito fácil a gente aconselhar os outros. É muito fácil a gente falar. Não, você tem que crer. Você tem que confiar. Mas quando é com a gente, aí você fala, opa, e agora? Bispo, a gente estava no hospital esperando ser atendida. Eu lembro que quando começou o Propósito 52 Dias, eu levei um monte de impresso. Eu falava para as outras pessoas, eu falava de Deus. Para mim, eu não estava lá para ser atendida. E era uma coisa tão natural que a gente... Foi o que eu falei para ela. Eu falei, Carla, se Deus colocou a gente nessa situação, a gente não vai se colocar como vítima aqui no hospital. Até eu conversei com o senhor. Eu falei, nós não somos vítima de tudo o que está acontecendo. Então, a gente está aqui como instrumentos de Deus. Não importa o que a gente está passando, a gente vai frutificar onde a gente está. Se a gente está na oncologia, passando por processos, a gente vai frutificar. Então, na dor, não importa. Então, a gente ia lá, a gente falava de Deus, as pessoas, sabe? E, no fim, a gente nem sentiu, Deus fez por nós, tudo passou, a realidade hoje já é outra. Para a honra e a glória de Jesus, eu também saí muito fortalecida, porque, o senhor sabe, eu perdi um filho com câncer, e isso, para mim, foi uma luta muito forte enfrentar isso com ela, e Deus colocou justo eu para ajudar ela. Então, eu acompanhei todos os processos, ouvi tudo o que eu ouvi do meu filho, e, assim, Deus me ungiu de uma força tão grande que eu falei, esse gigante eu vou pegar pela goela e vou pôr debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Agora ela sabia como lutar, e foi o que ela disse, agora eu sei, agora eu sei como lutar. Naquela época eu não sabia, mas agora eu sei como lutar, não é, Ducimara? É, foi isso mesmo, e eu falei, essa eu não vou perder. Foi isso que ela disse para mim, ela falou, essa eu não vou perder, essa eu não vou perder, bispo, essa eu vou vencer. Um dia ela ficava em casa, eu ungia ela todos os dias, e eu falava com o caroço, eu dava uma de doida, você vai sair daqui, aqui não é o seu lugar, eu não te autorizo a permanecer aqui, em nome de... E bispo foi, e cada vez que eu orava, mais forte eu saía. Deus, é uma coisa assim, que vem de Deus mesmo, então eu fui... Então eu saí muito fortalecida também de tudo isso, sabe? Tenho certeza disso. Curada, Carla. Então, aí, bispo, eu sempre falava para a Ducimara, antes que esse ano termine, eu vou testemunhar a minha cura. Eu falava isso, eu falava assim, antes que esse ano termine, eu vou testemunhar, eu creio. E aí eu fui no médico, e aí ele falou assim, Carla, você quer os exames? Eu falei, eu quero fazer. Ele falou, não, vamos fazer mais para frente. Eu falei, não, eu quero agora, eu quero os exames agora. Ele falou assim, então tá bom, então vamos fazer os exames. Aí eu fui fazer o exame, quando foi na segunda-feira agora, tinha feito dois, faltava um. Aí eu fiz os exames, pela honra e a glória do Senhor. Não tem nada, está tudo normal, não vou tomar nem a quimioral, quer dizer, nenhum remédio fez efeito. O que fez efeito mesmo foi o favor de Deus, foi a bondade de Deus na minha vida, porque nenhum maquimio fez efeito. Então foi o favor de Deus. Então eu falo que eu vivi literalmente esse ano o favor, a bondade de Deus, bispo. E saiu agora, segunda-feira, viu gente? Segunda-feira. Até segunda-feira, ela já queria ter testemunhado. Então, antes que termine o ano, agora foi no dia 17, dia 17, então, curada, vai fechar o ano sem... Aí a gente pergunta, como que uma doença tão incurável como essa, que não tem remédio que cure, e ela está ilesa? Olha o poder da fé. O poder de a gente confiar em Deus, na palavra, declarar. Gente, a gente alcança coisas impossíveis, inatingíveis, assim, então, vale a pena guardar a fé. Vale a pena. Amém? Amém, bispo. E eu só tenho que agradecer o senhor, a bispa, todas as pessoas que oraram por mim, que eu sei que muita, o grupo de intercessão, eu sei que no dia que eu fui operada, foi na quinta-feira de guerra, a minha irmã mandou mensagem, todo mundo entrou no quartinho de guerra para orar por mim. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu peço que Deus honre cada vez mais vocês, cada um que oraram por mim, que Deus abençoa muita vida de vocês, muito, porque se não fosse a oração de vocês, também, eu não teria ficado de pé. eu não teria ficado de pé.